e aí a gente decidiu e a gente começou a brigar muito e decidimos separar, isso foi no passado, vamos separar vamos, só que ninguém teve coragem de assinar porque eu acho que falar que vai separar é uma coisa, você assinar o divórcio é outra coisa muito mais difícil e aí eu vou sair, vou mudar pra São Paulo eu não vou e a gente continuou na mesma casa brigados assim, separados de corpos, mas casados no papel mas aí a gente acabou a gente não se falava nada, a gente mal se encontrava, que é uma realidade que acontece por conta de trabalho, o Beltrão não viajava, quando ele tava chegando já tinha saído a gente não se encontrava e fomos levando assim, alguns meses, que eu nem sei de precisar quantos meses exatamente mas bastante tempo alguns meses, estávamos separados e aí eu conheci outra pessoa, que você me perguntou fora daqui se tinha a ver com academia não teve nada a ver com academia ele não era meu personal, até deixar bem claro que não era meu personal, que as pessoas misturavam ah, porque é personal e não sei o que ele era meu amigo na academia e foi um momento assim que foi muito de carência de tipo, eu precisava de um cuidado ausência e como a gente estava brigado, eu acredito que ele também conheceu outras pessoas e tal eu não fui atrás, porque eu acho que não tinha nada a gente estava disposto a separar mas aí eu acho que ambos viram que não era isso e aí a gente falou, vamos conversar de novo e aí, né, essa essa coisa que aconteceu fora que todo mundo fala que é traição pra gente não foi traição nem pra mim, nem pra ele a gente conversou sobre isso então, nunca utilizamos essa palavra traição aconteceu eu acho que foi errado porque eu ainda estava casada foi errado obviamente hoje eu me arrependo muito não teria feito me arrependo muito muito mesmo porque de mesmo estando brigadas eu acho que de alguma forma eu o magoei e eu jamais ele em algum momento esperava isso de você? dizer assim será que a Gra é capaz de me trair? você acha que ele se fazia tanto tempo juntos isso nunca aconteceu mas você acha que ele foi um choque muito grande? ou ele meio que já estava sentindo você também distante você é ausente? porque a gente acaba dando sinais né Gra? então, eu acho que a gente estava tão se desligado que ele não viu e ele não viu